De muitas coisas em comum, desde o bairro que a gente foi criada, que é o Meia, até os nossos companheiros virem da Bahia juntos, e a gente conheceu os dois aqui no Rio, e a gente casar, e enfim, e a gente virá com a Madre graças a eles, a convivência dos nossos companheiros. E eu amo a Adriana, tenho um carinho gigante por ela, uma admiração imensa pela atriz gigantesca que ela é. Tia, a gente te ama muito, a gente morre de orgulho de você, e a vontade que eu tenho é de ficar grudada com você todos os dias, para a gente se divertir muito. E quando a gente está junto, o que a gente faz? A gente é feliz, Ju. E nesses tempos tão sombrios, a minha vontade é de ser feliz todo dia com você. Um beijo enorme, eu te amo. Tata, meu amor. Ai, Ana, Tata é muito meu amor. Ela, fora uma grande amiga, a gente nunca tinha trabalhado junto, a gente queria muito que isso acontecesse, e aí houve esse presente dessa novela, e eu, ela e as minhas unidas ali. E só aumenta a nossa parceria, só aumenta a nossa amizade. Eu me sinto tia do João Vicente e da Maria Antônia, ela é tia do Felipe D'Argues e do Vicente. Vicente e do Vicente. É um, é um, não, é um presente para eu estarei falando. E a Thaís falou comigo, você nem me contratava, eu falei, vida, tá, mãe, eu estou nando a Maria Braga. Ela é, hein, velho? Ó, tem, velho. Olha, a gente, a gente olhando para lá de cá, né, essa intimidade de vocês, e eu sei que o fantástico marido da Thaís forma um casal maravilhoso, como você e o Vladimir, né, que são amigos, né, os maridos são amigos, né, então a gente fica imaginando o que é uma reunião assim, né, Regina, você e Thaís, né, um trabalho desse, né, quanta cumplicidade, mesmo nunca tendo trabalhado juntas, né, quanta cumplicidade, quanta... ... ... ... ...